Mal começou a atualização dessa semana e já saiu o spoiler da próxima semana. E aí, ficou curioso em saber o que já tem planejado para a próxima atualização da semana que vem em Sanctuary Awakening? É nesse vídeo que eu vou dar alguns spoilers pra você. Tem algum evento aqui, né? Temo um evento no servidor chinês que não está no spoiler da semana que vem. Talvez possa chegar futuramente ou daqui duas semanas no servidor global, que já está confirmado nos spoilers também, que a Seraphina é de duas semanas. Pra quem tinha dúvida aí, ou fica aquela coisa assim, será que vai vir como semana? Nunca aconteceu, mas não vai ser dessa vez também, de acordo com as imagens vazadas. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanctuary Awakening. Então, vamos conferir aqui os banners que temos de spoiler. Depois vou mostrar aqui a atualização do servidor chinês, que depois a gente joga aí o evento inédito que temos aqui da Seraphina, tá certo? Indo aqui pro primeiro banner, nós temos aqui, saiu a imagem do reembolso mensal, né? Do, se não me engano, do login diário, mas... Enfim, esse aqui meio que ignora. Se eu estou boiando em qual é esse evento, comenta aí, fazendo favor. Mas nós teremos aí o Benção da Encarnação, né? Uau, que novidade. O próximo já é o banner da Seraphina, tá galera? Então, o banner da Seraphina, como vocês podem ver, 25 de janeiro ao dia 8 de fevereiro. E pra quem não se lembra, o gato virá, gato da fortuna, 6 de fevereiro. A primeira, segunda-feira de fevereiro. Ou seja, de 14 dias, só teremos 3 dias de gato da fortuna. Então, tem que fazer aí aquela matemática, ver se vai dar aí pra você gastar aí as suas 40 diárias, ou se você vai gastar 10 diárias do dia 25 até o dia 5, pra ver se você vai ficar lá na faixa dos 550. O gato da fortuna é mais importante do que Seraphina, é muito importante que você rode o gato da fortuna full. Mas se você tiver condições de dar alguns tiros na Seraphina antes do gato da fortuna, olha aí, eu tenho 600, dá pra dar 10 tiros aí por dia. Cheguei nos 550, parou. Cheguei no outro dia, tô com 560, 570, né? Fiz torre do selo, gastei lá todos os meus tesouros do grande mestre, tava com 50 lá, peguei mais umas 30 gemas, faço mais 10 diárias. Porque cada fragmento é muito importante pra você reduzir, né? Eu ainda não sei se seria interessante você dar as 40 diárias na Seraphina ou rodar o gato da fortuna. Porque se a gente pensar em 150 gemas que a gente tem de restituição, mas se a gente dá 40 diárias, que vai dar 7 de restituição, 7 vezes 14 dias, dá 98 gemas. Mais a restituição de 5 de 60, mais 5 de 100, mais 10 de 200, mais 10 de 300. É, o gato ainda vai ficar melhor. Não, fica até quase elas por elas, porque você tem os fragmentos, né? Mas isso é pra quem tá querendo decidir flopar. Tipo assim, ah, eu tô com 600 gemas, vai flopar o gato de qualquer jeito. Eu acho que daria mais vantagem assim, dar tiro nas 40 diárias. Se você tá com umas 500 gemas, flopar o gato. Mas isso aí é uma situação que eu tenho ainda que refletir mais pra comentar sobre também, né? Então, deixem nos comentários o que vocês acham desse início de cálculo que eu comecei a fazer aqui. Quem sabe vocês me inspiram a fazer alguma planilha sobre, né? E lembrando que isso aqui é válido para pegar por fragmento, né? Porque se for por sorte... Ah, peguei por 50 tiros. Pô, isso nem vai flopar o seu gato, né? 50 tiros? Isso é bem pouca, é muito sortudo, 50 tiros. Mas enfim, voltando aqui então, tá confirmado aqui de acordo com esse banner que será duas semanas, né? Então já temos o visual. Teremos aqui também como que virar a skin da nossa... Serafina, da nossa Imperatriz, da nossa Rainha... Do... sei lá... Alguma coisa do Poseidon, não sei qual que vai ser o nome dela. Calma Skin, que tá muito bonita, diga-se de passagem. Ainda não saiu o videozinho dela, né? Da gameplay, com skills e tal. Quando sair, possivelmente eu vou postar lá no NenLives. Inclusive, lá no NenLives já tem um vídeo de invocação da Serafina. Se você não viu, link na descrição. Só lembrar no comentário fixado, se você quiser ver lá a Pandora, né? Tomando uma porrada aí, quando o Poseidon possuiu a Serafina. Se é que eu posso dizer isso. Então, ela não vai vir na Skin Flip, ela vai vir no Caça-Tesouro. Ou seja, teremos o Caça-Tesouro semana que vem também. É, ou acho melhor o Caça-Tesouro do que a Skin Flip. Por que, Nen? Você acha melhor? Porque o Skin Flip eu pego um buquê, cara. Pelo menos o Caça-Tesouro eu não pego a Skin. Mas eu tenho a oportunidade de pegar baú, cinco fragmentos, 500 pés de ativação. Ou até mesmo uns dois, quatro buquês. Então, é melhor o Caça-Tesouro do que a Skin Flip. Então, beleza. É assim que ela vai vir. Mas é um evento bem mais caro, né? Se eu não me engano. E pra fechar, temos os outros três banners finais. Teremos aí a Roda da Infortunia. Teremos os Privilegiados, né? Que é pra P2W, esse daqui. E teremos o Rank do mês, né? Então, quem aí já tiver chegado no Imortal e tal, já vai pegar umas boas recompensas. Quem não chegou, vai ter uma restituição conforme o seu Rank lá nos Duelos Galácticos também. Então, é um evento muito bom aí pro final do mês que a gente só loga e resgata. Além desses eventos, vale a pena informar que teremos a Troca Limitada, né? Não citado. Teremos o modo História barra masmorra da Serafina que dá pra pegar mais umas caixinhas de fragmentos, de livro azul, né? Normalmente três e três geminhas também, né? As caixas de gemas que a gente pega lá no modo História e algumas flores, enfim. Teremos a segunda rodada do PVP Milik falando em PVP Milik. Teremos aqui também, ó, o vídeo, né? Se vocês não sabem quais são os PVP Milik, eu também não sei, mas pelo nome tem Dimensão e os PVP Milik que temos é o que ganha mais um de energia ou o Boss da Dimensão. Qualquer coisa, talvez eu faça algum vídeo no sábado, mas se vocês já quiserem adiantar, vou deixar esses dois vídeos nos cards também, beleza? Ô, Ney, pode vir mais algum evento? A gente sempre sabe que pode aparecer alguma coisa surpresa, mas a expectativa é essa, né? De acordo com essas quatro imagens spoiladas aqui pra gente e aqueles eventos que eles costumam não colocar, que é aqueles ali, além daqueles fixos de missões que eles colocam toda semana, né? De quarta a sábado e de domingo a terça, de fazer masmorra ou paga alguma coisa, aqueles eventos mais lero lero. Então, vamos conferir aqui, então, os eventos do servidor chinês, tá, galera? Pô, aproveita aí pra dar aquela moralzinha pro Ney, deixando aquele like, aquela descrição, se possível compartilhar, dá aquela moralzinha aí pra esse vídeo e elevar o cosmo dele. Agradeço muito quem puder ajudar e vamos lá. Então, esse evento aqui é um evento que aparentemente não estará no evento no global, que é um evento de login e você compartilha e ganha recompensas. E eles estão dando uma cena que eu ainda não sei se é a cena inédita que eu postei semana passada naqueles videozinhos curtos, né? Que eu postei de dois minutos aí pra vocês. Essa cena de fundo e esse vídeo, né? Pra falar a verdade, então eu vou deixar ele também nos cargos, junto com os PVP-Ni, pra quem não viu. Atualizou também a Vontade Estelar. Então, vamos conferir aqui os personagens que foram acrescentados na Vontade Estelar. Então, no primeiro, o físico, tivemos aí o acréscimo do Carja, como vocês podem ver aqui. Aqui foram acrescentados dois personagens. Foi o Sukyo, tá aqui embaixo, e o Defteros, de diferente aqui, duas novas ascensões. O próximo aqui, que nós temos, é, deixa eu ver aqui, quem que foi adicionado... A Persephone, uma SS. Né? Então, quem tem esses personagens upados aí, ó, vai ficar com a conta mais forte. Quem não tem, né? Vida segue. Aqui foi acrescentado o... Verônica. Queria ter upskill, então... Até os P2Ni não devem querer gastar livro com Verônica pra upar isso daqui. Mas, enfim... O próximo aqui é o Aioros Divino, né? Que muitos aí escaparam, um personagem ruimzinho, mas quem pegou o Aioros Divino, gastou uns livrinhos, escas, também vai ter um pouquinho aqui na... Nessa Voltax Estelar, que é uma das melhores Voltax Estelar, né? Já que é essa aqui que aumenta Speed aí, na conta da galera. Prosseguindo, temos o evento aqui, né? Do Orfanato, aqui. Eles dão evento no Orfanato, né? Isso aqui já teve no Global em algum momento. E tem esse evento aqui, que é o evento da Boss Serafina. Vou mostrar pra vocês que é o evento que eu ainda não joguei, e aqui é Peitinhoinho. Acredito eu, não sei que coisinha é essa. Deixa eu só ver aqui se a skin do Saga Sapuri chegou. É, a skin do Saga Sapuri ainda não chegou. Ó, mas já chegou aqui, ó. Olha, chegou a do Aloni. Eu nem tinha visto a do Aloni. Ah, então vamos ver aqui, pra quem não viu, né? Eu postei até lá no... No Nen Lives também. Não tinha visto ele, não roda aqui também. Bugou aqui o teclado, enfim. Temos aqui a Serafina. É, temos aí o vídeo aí da Serafina, também com skin, né? Pô, não sabia. Chegou aí nessa atualização. Ah, não, e tem o do Saga Sapuri aqui também, ó. Nossa, tá muito estilosa. Tá muito estilosa. Nossa, eu curti demais. Parece a Serafina? Não parece a Serafina. Me lembro de uma coisa meio... Avatar, assim... Sei lá, cara. Tá... Nossa, tá muito estilosa. Eu curti demais. E temos aqui o Saga, né? Que eu já postei o vídeo aí pra vocês. Nossa, eles lançaram três skins na mesma semana. Tô postando bastante skin aí, tô empolgada aí, ó. O que eu achei pai aqui, que eles reciclaram literalmente a versão normal do Saga Sapuri. Então, enfim. Não foi uma coisa um pouco mais trabalhada com ele de mecânico, né? Que já tem um fundo, é a Yuzuhiha, né? Que ainda não lançou a Yuzuhiha, que vai ser a próxima skin. E essa aí é a skin que tá pra chegar a qualquer momento aí pra gente de classe A, né? Então, temos aí todas as skins. E, pra quem não viu, o Saga Maligno... Nossa, essa skin é a skin que eu queria. Nossa, tá muito top esse Saga Maligno. Que que é isso? Parece... Esse aqui parece realmente o Saga Maligno mesmo. Então, vamos lá. Vou conferir aqui os eventos. Temos o evento da boss, Serafina. Ah, mas depois... Os eventos tá pouca, que tá bem um porco mesmo, né? Temos aqui amanhã que eu vou descobrir qual que vai ser a cena. Se vai ser a cena inédita ou não. Aí eu trago, talvez, sei lá, algum dia aí pra vocês. O videozinho aqui da cena inédita dela. Tem esse evento aqui que tem muito tempo que a gente não faz, né? Mas eu já completei ele. Ele já veio no início de semana mesmo. Terça-feira, sei lá. Masmorra do Lime... Desde quando que tem isso aqui, cara? Se foi a primeira vez, beleza. Se não foi a primeira vez, eu tô perdendo essas recompensas aqui tem muito tempo. Eu não sabia que tinha três chefes, não. Que quando chegava no global, era sempre só um boss, né? Mas, enfim. Tem esse evento aqui que agora melhorou bastante, né? As recompensas mudaram, bastante fragmento aí. É evento de missões extra, aquelas missões meio ler e ler e acabou. É só... A página de eventos é bem pouco, né? Como vocês podem ver. Então vamos conferir aqui o que eles vão dar de recompensa na... Na boss. Tá dando aquelas recompensas do... Da Guerra Infinita. Né? Da Energia Infinita. Mas aqui vai ser coisa mais de pontuação. Você vai ter que causar um dano Para chegar no... Nessas recompensas aqui. As de baixo é a Space Win, né? Se você caixar, você também libera as recompensas de baixo. Então vamos ver que os efeitos que ela vai aplicar na gente. Eu não vou traduzir. O que que é isso? Ah, sério que eu vou... Você gastar 100 diamantes? Não. Eu quero gastar 100 diamantes, não. Porque eu sou mão de vaca. Tá bom, vou gastar 100 diamantes. Pô, tá difícil. Eu não precisava gastar 100 diamantes, né? Era só clicar no azul. Mas enfim. Vamos ver se ela vai vir como Poseidon mesmo Ou só como Serafina. Ah, ela vai vir como Serafina Com uma ressonância... Rosa e tal. Isso aqui fica ruim de traduzir. Então vamos... Ver só como que... O que que ela vai aplicar na gente. Vamos ver quantos skills que o cara tem. Tudo level 1, hein? As skills que a gente percebe que é diferente e tal. Aqui é passivo, né? Vamos encher aqui. Já dá pra dar o automático e colocar o Ike pra fazer isso daqui. Sumiram com o Roca, básico. O Roca é 100%, né, velho? É outro nível. Ó, ela... Nossa, mas que dano, né? Que ela aplicou ali. Será que a minha conta não é das melhores, mas... Pô, foi muito dano. Não sei se a Marinha vai conseguir curar tudo, né? É, até que a Marinha é top, né? A Marinha conseguiu curar bem. Aí vamos ver o tanto de dano que eu vou conseguir causar. São cinco rodadas. Podia ser o PVP melee, né? O PVE da Serafina. Eles poderiam estar aproveitando isso, Ike. Que que é isso, Ike? Minha Luna e causou muito dano na minha Luna. Muito dano mesmo. Eu acho que a Luna não vai tankar, não, hein? Se for um ataque em área, a Luna não tankar, não. Mas se for uma conta mais endgame, por que essa conta não tem pavilhão e tal? Não tem que esperar dar armadura e tal? A galera só tá na LV80 e acabou. Agora, bônus, pavilhão e flores eu não tenho, ó. É, agora vai falecer. É, faleceu. É, enfim. Então vai aí. Deixa a galera jogar no automático e ver o que vai causar de dano mesmo. Mas eu gostei demais da skin da Serafina. Então vocês já tem um spoiler. É aquela skin que vai chegar. Eu não mostrei a base pra vocês, mas eu vou mostrar os stats agora pra vocês. Assim que terminar aqui, se a skin é até uma boa base ou não pra gente já ver a do Saksapuri também, né? Se é uma skin decente pra correr atrás ou não. Lembrando que a do Saksapuri, eles falaram que vai ser de graça, né? Quando lançaram o Saksapuri, rolou a treta que a galera queria. O Saksapuri roupa... Roupa não, né? Armadura não quebrada. E como, né, já fizeram ele com a roupa de boas lá quebrada, armadura quebrada, eles falaram que a gente dá de graça. Já tá pronto aqui. Eles falaram que vai dar de graça. Vamos ver se vai ter um bônus bom. Então não causei um daninho ali 0.03%. Igual a nada. Igual a... Consegui completar quase o evento todo. Pô, então top. Ficou três baús de PVP melee aqui, né? Tesouro do Santuário. Então vamos só conferir aqui as bases das skins. Ó, do Alune, do Alune. Do Alune é base 15, hein? Ostentação, hein? Ela é base 15 também. Ele já é base 10 do Saksapuri, então é base razoável. E a do Saga Maligno, base 15. Poxa, mas é só... Skin OP, hein? De base, hein? Só skin OP de base. Eu não sei que não chegou. A do Sê chegou, eu não sei. Mas base 15 é foda, né? O problema é que até a gente conseguir pegar a nossa gostei demais dessa skin. Mas é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Os spoilers da semana que vem, né? Alguns eventos que talvez não vão chegar. Igual o evento de login. Cada dia, você loga e compartilha. Tem uma recompensa extra, né? Não é o caso que chegou no global. E eu acho que deveria vir semana que vem. Pode vir? Pode vir como evento de surpresa? Pode vir. Mas não tenho certeza por não ter o banner, né? E também a da boss, Serafina. Que também não temos o banner. E é isso. Tá? Igual quando teve o Ogseus lá, com a skin dele de... De... Como é que fala? Daqueles robôs que lutam. Esqueci. Como é que chama aqueles robôs que lutam? Tipo Evangelion. Não teve aqui no chinês nem sempre. Os eventos que tem no global vai pro chinês. Nem sempre que os eventos do chinês vai pro global. E sempre altera aí as recompensas também. Tá certo? Então é isso. Vocês gostaram aí do que esperar pra semana que vem? Você acha que tá legal? Tá mais ou menos? Tá pior que essa semana? Comparado com essa semana. Tá melhor ou pior? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí Tchau.